Hoje vem sentar-te à nossa mesa Nesta noite de Natal Ai quem nos dera que amanhã Outra noite fosse igual Já batem à porta trus-trus Será que é o menino Jesus? Lá vem o menino, lá vem Trazer-nos a graça que tem Já batem à porta quem é? É o Jesus de Nazaré Já batem à porta trus-trus Chegou o menino Jesus Hoje vem sentar-te à nossa mesa Ó meu menino Jesus Hoje vamos ter o teu amor No calor da tua luz Uma estrela vai brilhar de paz Nesta noite de Natal Ai quem nos dera todas as noites Cheias de uma paz igual Já batem à porta trus-trus Será que é o menino Jesus? Lá vem o menino, lá vem Trazer-nos a graça que tem Já batem à porta quem é? Já batem à porta quem é? É o Jesus de Nazaré Já batem à porta trus-trus Chegou o menino Jesus Já batem à porta-trus-trus Já batem à porta trus-trus Já batem à porta quem é? Já batem à porta trus-trus Já batem à porta trus-trus Chegou o menino Jesus Chegou o menino Jesus Chegou o menino Jesus Obrigado.